E hoje a gente vai fazer um bolo que eu amo de paixão, já fiz várias vezes, é um sucesso, é tudo de bom Se você nunca fez, tem que fazer bolo de camada, maravilhoso, ele nunca sobra, serve pra vários eventos, não sei o que lá Gente, hola que tal, Fernando Marino aqui, no vídeo de hoje a gente vai fazer o Red Velvet clássico americano Tudo de bom, é maravilhoso, esse bolo é um hit, é um sucesso E o Red Velvet é uma massinha de baunilha com um toque de chocolate E ele é tingido da cor vermelha, ele fica super elegante, contrastando com o recheio que a gente vai fazer Que é branquinho, que é um recheio dos deuses, de cream cheese, mascarpone, creme de leite fresco, açúcar e baunilha Ele é maravilhoso, então é isso que a gente vai fazer, vamos já pra receita, mas antes disso deixa eu mostrar as formas Que você vai precisar, e eu tô usando aqui duas redondas de 23 centímetros Pode ser qualquer uma entre 20 e 23, todas vão funcionar, o que vai mudar é a espessura do seu bolo e o tempo de forno E aí pra preparar elas, essa eu já preparei, você vai untar, né, a base e as laterais É isso aí, e a gente coloca também um pedaço de papel manteiga já cortado no tamanho da base da forma Isso aqui vai evitar que o nosso bolo cole na forma na hora de desenformar É isso aí, bonitinho, reserva E esse é um bolo feito pelo processo cremoso, onde a gente começa a bater na manteiga com açúcar mais antes A gente vai deixar os secos e os líquidos da nossa massa já prontos, vamos começar pelo seco Passa por uma peneira, 260 gramas, 2 xícaras de farinha de trigo 45 gramas, 5 colheres de sopa de amido de milho 18 gramas, 3 colheres de sopa de cacau em pó Cacau 100%, né, pode ser o alcalino ou natural aqui, tudo bem Pra ajudar o nosso bolo a crescer, a gente vai colocar 1 colher de chá, 4 gramas de bicarbonato de sódio E pra realçar o sabor, meia colher de chá, 2 gramas de sal Agora a gente mistura bem com o fuê Pra ter certeza que o amido e a farinha estão bem misturadinhos E os outros secos também É isso aí, agora a gente reserva os secos E esse bolo nos Estados Unidos é tipicamente feito com buttermilk ou leitelho E lá eles encontram muito facilmente nos supermercados, aqui a gente não tem Então a gente faz a nossa versão caseirinha, que é o que a gente vai fazer aqui agora Eu tenho uma xícara, 240 ml de leite integral em temperatura ambiente E a ele eu vou adicionar 20 ml de vinagre branco E já vou misturar E com isso, o nosso leite já começa a ficar ácidozinho, engrossa, dá uma talhadinha E essa então é a versão caseira do leitelho E vale lembrar que os ingredientes ácidos deixam a massa do nosso bolo um pouco mais macia e úmida Por isso que essa massa também é tão especial Bom, aí depois disso é só deixar descansando Por isso que a gente já vai fazer agora aqui Pra estar pronto quando a gente for adicionar Só que eu já vou colocar aqui o corante pra deixar a nossa massa vermelha bonitinha De 20 a 30 ml do corante líquido vermelho Aqui eu tenho 20 e eu vou ver como que vai ficar a cor E eu faço assim porque depende um pouco da marca do corante Então, olha lá, já tá com a cor bem vermelha Então eu vou parar por aqui nos 20 ml, tá ótimo assim Se você achar que o seu precisa de um pouquinho mais Pode colocar até os 30 ml Se você quiser usar o corante em gel, tudo bem também Você vai pingando aqui as gotinhas, vai pondo Dá o tom desse vermelho forte E tudo bem também Eu vou aproveitar agora aqui os líquidos E vou colocar minha baunilha também Extrato puro, uma colher de chá 5 ml Nossos líquidos prontos também reserva Simples, né? Agora a gente vai começar a bater então esse bolo E eu esqueci de falar, a gente fez essa receita No eventinho que a gente fez aqui em julho Foi um sucesso, como sempre esse bolo é uma delícia Então, se você tava aqui, aí fica a receita Então, se você não tava também, fica a receita E você pode fazer essa massa em qualquer batedeira Eu vou usar minha planetária, você pode usar a sua convencional Você pode usar uma de mão Você pode até fazer na mão Só vai te demorar muito mais tempo E, né, força no muque Mas é isso aí, a gente precisa De 115 gramas, 8 colheres de sopa De manteiga sem sal Em temperatura ambiente, ó Já tá macia, maravilhosa Coloca aí E como a minha manteiga tá realmente bem maciazinha já Eu vou colocar o açúcar São 300 gramas Uma xícara e meia Se a sua manteiga não tiver tão macia ainda Aí coloca ela sozinha na batedeira E deixa bater um pouquinho Que ela já vai ficando mais homogênea, mais fofinha E aí você coloca o açúcar Mas eu já vou começar com tudo E agora a gente vai bater a manteiga e o açúcar Por mais ou menos 5 minutos Ou até que a mistura fique clarinha, fofinha, aerada, pálida Você pode parar a sua batedeira E ir raspando as laterais e o fundo da sua tigela De quando em quando Pra ter certeza que tá tudo incorporado Então é isso aí, vamos lá Manteiga e açúcar começando juntos Começa devagarzinho pra não voar açúcar E vai aumentando E aí você bate a velocidade média, média alta É isso aí, gente Bati aqui um tempinho E ó, a massinha já tá branquinha Fofinha, aerada E é isso aqui que a gente quer, então Nessa parte aqui Agora a gente vai adicionar os ovos E a gente precisa de dois do tamanho grande Temperatura ambiente também Eu já tenho eles aqui quebradinhos na minha tigela No meu copinho Eu vou ligar a batedeira em velocidade baixa Eu vou adicionar um Aí eu aumento um pouco a velocidade Ele começa a incorporar Você pode parar, raspa a tigela Adiciona o segundo ovo do mesmo jeito Até que tudo esteja uniforme É isso aí, vamos lá É isso aí, gente Bateu, incorporou os ovinhos bonitinhos Já deu emulsionada na massa Tá ótima Não precisa ficar batendo muito mais Depois que incorpora Agora pra parte final do nosso bolo A gente tem que colocar os nossos secos Alternando com o líquido São três adições de seco Com duas de líquido Começando e terminando com a farinha Velocidade baixa agora na batedeira Pronto, gente A gente incorporei tudo Agora a gente finaliza na mão Agora misturando o que ficou lá embaixo Que não incorporou direitinho Movimento de baixo pra cima Agora a gente levar pra forno já pré-aquecido A 180 graus E a gente vai deixar lá mais ou menos 25 minutos Podendo ser um pouquinho a mais Ou um pouquinho a menos Dependendo do seu forno Faz o teste do palito Assim que sair seco Tá pronto É isso aí Vamos lá Tchau 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 Juntam ali também E aí agora a gente bate isso daqui Em velocidade média Até os creminha Aqui os queijinhos Se incorporarem Tá bem homogêneo Ó E tá bem consistente também Então muito importante Separar antes os queijinhos Deixar drenar aquele soro Secar bem pra não ficar molhado Agora o próximo ingrediente A gente precisa de açúcar de confeiteiro O impalpável, que é aquele que vai o amido Ele é o melhor pra ser usado Porque se você usa o glaçúcar Pode usar o glaçúcar Mas só o glaçúcar, o creme começa a ficar Meio molinho também, é difícil de trabalhar Depois pra montar o bolo Então o impalpável é o melhor E hoje, acho que pela primeira vez Eu vou ter que dar uma dica aqui Do açúcar que eu tô usando exatamente Da marca e da embalagem exata Porque o açúcar de confeiteiro Impalpável, geralmente, a maioria deles Quando a gente usa pra creme O resultado final, ele fica um pouco arenoso O que não é ruim, não é horrível Mas não fica tão lisinho Eu descobri um Que não tem isso Eu não sei porquê Porque a composição é a mesma Mas pra esse creme aqui Eu acho que ele fica o ideal Então deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô usando aqui pra essa receita É dessa marca Mix aqui Mas eu noto que Essa e outras marcas Tem mais de uma embalagem Pra açúcar de confeiteiro impalpável A composição é a mesma Eu não entendo o porquê Mas essa daqui Ficou ótima nesse creme Porque não deixa granulado no final Então se você quiser Tem que ser essa embalagem aqui Ficou maravilhoso Então fica aí a dica E a gente vai precisar de 130 gramas Desse açúcar É uma xícara com uma colher de sopa Já peneirado Vamos adicionar em duas vezes Coloca metadinha Aí você incorpora Para Raspas laterais Coloca o resto E mistura até incorporar Vamos lá Começando em velocidade baixa Pra não voar açúcar na cara Maravilha gente Já tá com a cara ótima Agora pra saborizar A gente vai colocar Uma colher de chá De extrato puro de baunilha Maravilhoso E incorpora Pronto gente Isso aí Agora Tudo que a gente tem que fazer É pegar da geladeira O nosso creme de leite Que a gente bateu E colocar tudo aqui De uma vez Bafônico E agora a gente bate Começando devagar Depois pode aumentar um pouquinho Até incorporar Dar o ponto E tá pronto Pronto gente Agora nosso creme Tá pronto Maravilhoso Babadeiro Então olha gente Como tá lindo O nosso creme Babadeiro Cremoso Tudo de boa Cuidado pra não bater demais Aqui na batedeira Porque depois que a gente Coloca o creme de leite fresco Tem aquela coisa que Ele vai endurecendo Mas pode passar do ponto Ficar com a cara Meio granulada Então assim Tá ótimo Eu vou levar isso Pra geladeira Agora então Enquanto a gente Começa a preparar Pra montar o bolo Vamos lá Gente Agora que os nossos bolinhos Esfriaram completamente Você pode colocar Na geladeira Descoberto mesmo Pra acelerar Esse processo Vai ajudar a gente A trabalhar Você pode guardar Embalar em plástico filme No dia anterior Deixar na geladeira E continuar no dia seguinte Tudo bem Você pode agora Pegar as duas camadas Rechear assim Cobrir E vai funcionar também Mas Eu gosto De dividir as camadinhas Ao meio assim E aí rechear Cada uma delas Acho que fica mais legal Então Pra fazer isso Eu vou usar Minha bailarina O prato giratório aqui Ajuda muito Mas não é necessário Você pode ir girando O prato Pra fazer todo o processo Coloca aí Um paninho molhado Pra não escorregar E a primeira coisa Que eu gosto de fazer É tirar um pouco Dessa parte do centro aqui Pra deixar um pouco Mais nivelado Então com uma faca De serra longa Você vai girando E vai fazendo Movimentozinhos De serra assim E aí vê como Tá o seu bolo E tenta tirar O que ficou de topo Ó Essa parte mais umidazinha Você come Que é uma delícia Pronto Agora que tirou A partezinha mais grossa A gente pode pegar No centro Onde tem bolinho Aqui ó Vir de leve Com a faca E Angareando aqui ó Um pouquinho Dessas migalhas Do bolo E aí Você pega Um potinho separado E coloca Só essas migalhas Mais fininhas Que a gente pode usar Pra decoração Depois que o bolo Estiver pronto E agora então Se você for Dividir a camadinha Ao meio Como eu Você vem com a sua Faca de serra Aqui Acha o meinho E começa a girar Só fazendo uma marca Até encontrar O início Encontrou Agora é só Começar a serrar É isso aí Agora com um disquinho Ou até um pedaço De papel manteiga Você Separa elas aqui ó Tudo bom Gente agora Vamos montar O nosso bolo maravilhoso O papel manteiga Quando você vai cortar Os discos Esses retalhos Que sobram ó A gente usa agora Pra fazer uma tática Aqui pra nos ajudar A ficar limpinho Aqui ó A base do prato Onde a gente vai servir O bolo Depois que a gente Acabar de montar Então eu vou servir Nessa tabuinha aqui Você vem com O papel ó Pronto Aí depois que a gente Acabar É só puxar E vai estar limpinho Tudo de boa Tô começando aqui Com uma camada base E aí agora É só a gente Colocando um pouco Do creme E empilhando as camadas Especialmente Se você tiver Uma bailarina Assim ó Se você coloca Um pouco do creme Num sacapucha Com um bico redondo Médio Mais ou menos assim Um jeito muito fácil De distribuir Uniformemente É você ir apertando E girando E agora por fim A última camada Que é uma base também Eu gosto de colocar ela Com a parte de baixo Pra cima Porque ela é mais reticinha Aí agora A gente já pode começar A raspar aqui ó E você pode Começar por cima E depois ir pros lados Ou vice-versa Isso aí depende da preferência Eu vou começar pelos lados Gente, tá vendo Que fica aparecendo Todas as migalinhas vermelhas Pra gente conseguir Com que o bolo Fique todo branco A gente tem que Passar uma camada Fazer o processo Que chama blindagem Que é passar uma camada Fina Em todo o bolo Então agora Eu vou Raspar o excesso Jogo aqui em cima Coloco só um pouquinho Do creme a mais Pra gente fazer Uma camadinha Bem fina aqui também Pronto gente Camada fininha No bolo inteiro Sobrou um pouco de creme Agora eu vou levar Pro freezer Que é bem rapidinho De 10 a 20 minutos Até você encostar assim E já não tá mais colando Isso se chama blindagem Porque daí depois A gente coloca o resto Do creme Que não tem Farelinho vermelho E cobre por cima Assim ó E aí a gente fica Com o bolo todo branquinho Então é isso daí 20 minutinhos de freezer E a gente volta Já a gente volta Aqui com o meu bolinho Deixei lá no Freezer né Ó Você encosta assim ó Já tá bem firminho Né Então isso aqui agora É bom pra gente finalizar Colocar a coisinha branca O resto do creme Pra ele ficar todo branquinho Isso é o que me sobrou Do creme Não é muito Mas tá agora Pra cobrir bonitinho Vamos lá Você vê que agora Você espalha o creme branquinho Ó Ele não arrasta Não gruda mais As migalhas vermelhas Né Então pra isso Que a blindagem serve É tudo se porra Não é obrigatório fazer Se não quiser Cobre aí direto Tudo bem Gente é isso daí Maravilhoso Né Todo branquinho agora Fica meio rústico mesmo Agora Se você fez Essa opção aqui ó Agora a gente tem Esses farelinhos Só pra colocar aqui Eu vou colocar ao redor Só na bordinha Uma coisa que é legal De fazer também É você pegar E colocar isso Numa peneira E aí se você peneira Em cima Fica bem fininho Só uns pontinhos Fica super bonitinho também Isso aí gente Prontinho Agora A gente puxa Isso daqui Estica assim ó Gente finalmente terminamos Eu nem editei Eu nem editei esse vídeo ainda Mas eu sei que ele vai ficar longo Mas é por um bom motivo Eu amo esse bolo Por vários motivos Ele é bonitinho Ele é úmidozinho Ele tem ali de chocolate Mas não é um bolo de chocolate Esse creme é maravilhoso Isso aqui dá pra você fazer Pra aniversário Festa Natal Maravilhoso Cor do Natal total E é uma delícia É um hit Esse bolo é um hit Red Velvet americano Maravilhoso Espero que vocês façam Essa receita Vamos provar agora Então Esse bafo Desse bolo Gente mal você dá uma mordida Assim Você coloca assim Você já Putz Delícia Gente esse bolo é muito bom Sério Aqui no evento Acabou rapidinho Assim Né Até Quase que faltou um pouco De tão gostoso Esse bolo é muito bom Que delícia Gente esse bolo é sensacional Faça esse bolo Dedique esse tempinho Compre os ingredientes Você jamais vai se arrepender Fenomenal Delícia Gente é isso daí Então obrigado Se você chegou até aqui Eu espero que você faça esse bolo É muito gostoso Faz aí na de 20 21 22 23 centímetros A forma Qualquer uma delas funciona Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Faz esse bolo Me conta nos comentários Fantástico Sou apaixonado Já fiz várias vezes Ajustei nos últimos Tempos A receita Tá com um pouquinho Do gosto de chocolate Mais presente Esse bolo é maravilhoso Não tenho mais o que falar É isso daí Então se você gostou Desse vídeo Me segue no Instagram Posta coisinhas lá Sempre Interajo com vocês Faça enquete Às vezes E é isso daí Se você gostou Desse vídeo Então deixa esse like Maravilhoso Compartilha esse vídeo Também Compartilha esse vídeo Também Gente Isso aqui é um bafo Maravilhoso Assina o canal Se ainda não fez E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu amo Esse bolo Maravilhoso Tudo de bom Ele é toda vez Um sucesso Já fiz várias vezes Todo mundo ama Ele não sobra Ele acaba Ele serve Para várias ocasiões Ele é tudo de bom Se você não ficar fez Você tem que fazer esse bolo Porque ele é tudo de bom Maravilhoso Fica lá Fica lá